Olá pessoal, caçadores de cinema, som mais pop, o cara da cultura, o André, e o Lucas, vamos então conversar com a Adriana Rodonho e o Jonas Olivas, isso, Olivas, isso, assistimos o filme Silvio, filme Silvio, infelizmente o Silvio e o Santos faz isso há pouco tempo, mas assistimos o filme interpretado pelo Rodrigo Faro, o Jonas repete o papel que ele fez também na série O Rei da TV, do Fernando Tapinto, a Adriana é a esposa do Silvio no filme, a Iris, isso, a Iris, bom, então eu vou fazer uma pergunta e depois ele faz, como vocês recebem o convite? Eu fiquei muito honrada, muito feliz, poder fazer parte de uma história tão importante para a cultura brasileira, eu fiquei muito honrada, muito feliz Eu fiz, fui chamado para o teste do filme, primeiro, em 2018, para esse filme aqui, aí fiz dois testes, fui aprovado, comecei a preparar o personagem E aí agora a gente, agora não, em 2022 a gente rodou esse filme aqui, depois de todo esse tempo Bom, a minha pergunta é endereçada aos dois, eu gostaria de saber, é criada uma mitologia em cima do Silvio O Silvio é uma figura constante e ele é criado por toda a mídia, mas também pelos seus familiares, por todas as pessoas com quem ele interagiu E eu queria saber como que vocês acham que seus personagens corroboraram no filme para a construção dessa figura que é o Silvio O que vocês acham que eles, qual o papel deles para dizer quem é o Silvio? Bom, bela pergunta Bom, uma pergunta Nessa condição do Fernando ter invadido a casa do Silvio pós resgate da filha, né? O Silvio ali se manteve o tempo inteiro muito, muito pé no chão, assim, com muita fé, sabe? Ele, claro que ele teve medo, mas ao mesmo tempo, como a Patrícia foi entregue, como eles tinham combinado, né? Resgate, ela não sofreu nenhum tipo de violência, nenhum tipo de abuso Então, e a Patrícia falou para o pai, né? Esses meninos, eles não são criminosos, eles têm Deus no coração também Só que eles estão perdidos aqui nesse mundo, entende? Então o Silvio tratou ele com muita coragem, frieza, com paternidade também Ele identificou nessas sete horas de cozinha ali, de sequestro, né? Quem era esse garoto, esse Fernando Dutra Pinto, assim Então eles, o Silvio passa para a gente uma firmeza, uma fé, também com coragem, com resiliência E calma, é impressionante, assim, como ele se manteve calmo e inteligente nas estratégias de como conversar com esse garoto De pedir um médico, de até alimentá-lo, né? Eu acho que a Iris, ali especificamente no recorte do filme, ela traz essa responsabilidade de ser porta-voz dele Nessa conciliação com a Cíntia Num momento muito delicado, né? No momento que ela está saindo da casa, ele... Que ela é liberada do sequestro Ele... Ele... A gente, a ela, a preocupação de que todas as filhas, né? Que sejam cuidadas por ela, caso, né? E quando ela se depara com a Cíntia, que sempre foi uma filha mais... Que viveu à margem, por ser filha de um casamento anterior Ela tem, e isso é uma relação delicada Ela tem que atravessar essa dificuldade de relação ali E abrir mão... Eu acho que ela tem a responsabilidade de... No filme, né? De... De mostrar, evidenciar naquele momento a preocupação do Sílvio Com algo que ficou mal resolvido na vida Que... Que no momento, né? De um sequestro, a gente vê a vida muito... Vê a morte muito próxima E aí... A gente... As coisas que ficaram inconclusas E que ficaram mal resolvidas na vida, a gente revê Então, acho que o filme tem esse momento, né? Que é muito delicado E eu acho que a Iris tem essa responsabilidade E... Como que foi isso? Tudo de vocês para fazer os personagens Os atores da vida real, né? Eu gostaria que o Fernando falasse Porque ele tem um estudo muito profundo E eu gostaria muito que você compartilhasse com o público Porque é tão bonito a pesquisa que você fez Além dos fatos jornalísticos que eu tinha da época, né? Que eu revisitei através do YouTube, né? Eu consegui uma biografia do Fernando Escrita pelo jornalista Elias Avadi Uma biografia excelente Que ele conseguiu uma liminar na justiça E toda segunda-feira ele visitava o Fernando na cadeia E ele fez uma biografia excelente E o próprio Elias viu essa humanidade do Fernando E através dessa biografia eu... Nossa, eu fiquei ricaço, né? De tanta informação De entender quem foi esse menino De entender as angústias, os anseios dele E também fiz uma pesquisa dentro do que eu li ali Do que ele viveu um pouco do culto evangélico Da periferia de São Paulo Eu fui pra lá Eu acabei trabalhando numa... Num mercadinho que tinha no meu bairro, assim, de empacotador Como ele também passou por isso Ele passou por pequenos trabalhos, né? E ele cansou daquilo, né? De ganhar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali E não conseguir comprar um tênis, uma roupa E também a sociedade colocando aquilo, né? Porra, tem que comprar uma moto Você tem que comprar, você tem que ter Você tem que ter, tem que ter, tem que ter E ele achou um meio mais obscuro de conseguir as coisas Então ele foi pro lado do crime Então isso me alimentou pra construir esse ser humano Fernando Dutra Pinto, assim Pra eu entender quem ele foi E defender ele com respeito E você, pra fazer a Iris? Nossa, eu fui procurar essa mulher É interessante, porque eu acho que a gente tem O Fernando, do Jonas, é muito mais distante do que eu Da Iris, enquanto contexto social, sociocultural E é interessante como também a construção que o Jonas fez Mas ele teve que se aproximar de um universo muito mais distante dele Cultural e social, né? Eu, talvez, já tivesse muita proximidade social, cultural da Iris Mas essa, eu tive, então, que fazer pesquisa Uma pesquisa muito mais interna De como eu me colocaria Já que, assim, eu estudei muito os vídeos que existiam A exposição de entrevistas com a Iris Só que a Iris, que a gente vê nas entrevistas Foi sempre uma família que se preservou muito na sua intimidade Que sempre protegeu essa intimidade Então, pra conseguir ver nas entrevistas Onde aparecia o que aquela máscara social estava Que ela colocava, que ela expunha Onde ela deixava transparecer alguma coisa, sabe? Mais íntima ali Então, a minha pesquisa foi um pouco isso Ficar lendo nas entrelinhas Bom, eu queria agradecer, né? Obrigado Por todo o contexto da entrevista E só finalizar dizendo Eu acho que, como vocês ressaltaram É um filme sobre pai, o Silvio Acaba sendo portado como pai no filme Vocês diriam que, no contexto do filme, atualmente Ele é o pai da mídia brasileira? É, não sei se eu vejo ele como o pai da mídia brasileira Mas ele é um grande representante, né? Da mídia brasileira Ele foi um grande comunicador Ele, através da expertise dele, da inteligência Ele ensinou muito a esses apresentadores A conduzir um programa de auditório, né? Então, ele é um grande rei da TV A gente pode dizer assim Como ele sempre foi chamado, né? Ah, certo Muito obrigado Valeu Adriana, Jonas Muito obrigado a vocês Obrigado a vocês Sucesso no canal Sejam tanto o Caçador de Cinema O Cara da Cultura, né? E nós dois na Som Mais Ponga Pô, que legal Muito obrigado Sucesso Obrigado, obrigado Valeu, gente Obrigado, gente Obrigado, gente